Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de correr chão no sertão e na cidade, conversando com o povo, reforçando a nossa amizade e arrecadando as novidades, a comitiva do Terra Viva de Biona TV está se apresentando de novo aqui na televisão para contar o que foi sabido nesta lida viajadeira, começando a função com a apresentação da prosa abrindeira do dia. Conforme a gente tem falado aqui com constância e insistência, e já é da sabedência geral dos companheiros e companheiras fazendeiros do país inteiro, desde o meado do ano passado, a produção leiteira brasileira está descendo a ribanceira, largada e desinvestada. E pelo jeito que o vento está batendo no eito, não vai ser tão já que a situação vai mudar. Fazendo um resumo e tirando só o sumo, esta é a conclusão de um estudo que acaba de ser divulgado pelo pessoal do portal Milk Point a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no mercado. Comparando o primeiro trimestre do ano atual com os mesmos meses de 2021, a redução foi de 10,3%. A maior queda já registrada desde que esta pesquisa começou a ser feita pelos técnicos do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. Logicamente que, por conta do esmagrecimento da oferta, o caso que está sendo passado com o valor pago ao produtor é exatamente o contrário, com uma substanciosa alta de 11,8% na comparação anual, considerando ainda os dados de maio passado, e isso em termos reais, ou seja, já descontada a inflação oficial registrada no período considerado. Já no mercado varejista, repare a amiga pecuarista, que o preço médio do leite e dos seus derivados subiu nada menos que 15,8%, muito acima de todos os outros setores da economia nacional. Aí, juntando isso com o desemprego e o aumento da inflação, o resultado é que o consumidor brasileiro está comprando cada vez menos, por motivo de falta de dinheiro. De qualquer maneira, a questão agora é saber de onde é que vai aparecer leite para poder abastecer o nosso mercado caseiro. Pois então, o negócio aí continua sendo muito complicado, porque o problema é que esta carestia de mercadoria não está acontecendo só aqui, mas no mundo inteiro. E assim como no Brasil, lá fora os preços também estão subindo mais do que rojão de vara em festa de São João. Isso em dólar. Lembrando que a moeda da Norte América, que é a mais usada no comércio internacional, continua muito valorizada em relação ao real, né? Por conta dessa conjuminação, a Argentina e o Uruguai, que são os nossos principais fornecedores de laticínios, estão preferindo vender os seus produtos em outras freguesias. Tanto que, de janeiro a março, agora, as importações do setor leiteiro brasileiro caíram pela metade na comparação com os meses correspondentes do ano passado. A esperança, principalmente do setor industrial, é de que, com a entrada da safra na região sul do país, o aperto comece a ter alguma aliviação. Mas isso também vai depender do comportamento do custo de produção. É esperar para ver, né? Tendo em vista que a informação de qualidade é artigo de grande precisão na lida cotiana do amigo e da amiga peguaristas, o Terra Viva DBO na TV, na intenção de atender a esta necessidade, apresenta agora, em parceria com a Scott Consultoria, a conversa com o analista. Olá a todos, eu sou o Lorraine Nóbrega, zootecnista e analista de mercado na Scott Consultoria, e hoje trago informações sobre o mercado de suínos, que sofreu reajustes bastante positivos na última semana. O ajuste da oferta, né, somada a uma boa demanda doméstica, mesmo no final do mês e ao bom desempenho das exportações, fizeram com que esse mercado sofresse reajustes positivos. Em São Paulo, nas granjas, o suíno terminado é negociado a R$137,00 por arroba, um incremento de R$9,6 no comparativo semanal. Quando a gente fala da carcaça especial suína, ela está sendo negociada a R$10,30 por quilo, alta de 4% na semana. Até a terceira semana do mês, foram exportados 56 mil toneladas de carne suína, um incremento de 1,6% na média diante junho de 2021. Apesar do melhor ritmo, né, o preço médio por tonelada segue pressionado pelo dólar, então está 6,6% menor em relação ao último ano. Por hoje é só. Obrigada. Controlando a boiada para evitar algum desgarramento, neste momento a peonada vai levando a zebusada para a beira da aguada, de modo que a gente pode fazer agora uma ligeira parada, mas é já que a marcha estradeira vai ser retomada. Aguarde. Conforme a sabedência geral, faz tempo que a economia mundial está andando aos trancos e barrancos por causa ainda das graves consequências da pandemia e, agora mais recentemente, também da guerra lá na Europa Oriental, né? Mas, apesar desta trapeira, no setor exportador de carne bovina brasileira está sobrando motivo para fazer festa e comemoração, com o volume embarcado e o dinheiro arrecadado subindo mais do que Rojão de Vara em Festa de São João. Pois então, para adquirir maior conhecimento a respeito do motivo da continuação deste crescimento, a gente vai ter a satisfação de projear agora com o médico veterinário Ibervili Neto, diretor e analista da HN Agro, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no Interor Paulista. Boa noite, Ibervili. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para esta entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Arranchamento Eletrônico e Internético. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Ibervili, fazendo aí uma recordação ligeira dos números mais recentes sobre volume e faturamento, né? Como é que está a situação das exportações brasileiras de carne nesse trecho já vencido do mês de junho? Sidney, como o mês vira agora no final da semana, o Ministério vai consolidar os números da última semana junto com os dados do mês. Mas nos primeiros 12 dias úteis, que são os dados disponíveis até o momento, nós tivemos aí 670 milhões de dólares de receita, o que é um aumento de 61% na comparação com o mesmo período do ano passado. Um volume de 98 mil toneladas, com um acréscimo de 22%, também na comparação com a média... Aí comparando médias diárias, né? Tanto para faturamento como para volume. Um aumento de 22% na comparação com a média diária de 2021, de junho de 2021, e um acréscimo de 32% no preço médio da carne exportada. Então, seguimos aí com bons resultados também nesse mês e, ao que tudo indica, vão fechar aí com ótimos resultados também. Muito bons resultados, né? Agora, considerando o resultado acumulado desde janeiro, como é que foi o comportamento do mercado na comparação com o período correspondente do ano passado, Cidney, para essa comparação, a gente usou os dados de janeiro a maio para pegar os dados fechados, né? E nós tivemos aí 4,5 bilhões de dólares de faturamento, um aumento de 64% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso foi gerado por um embarque aí de 780 mil toneladas, que é um volume 30%, 31% maior que no mesmo período do ano passado, e com um preço médio de 5,9 mil dólares por tonelada, 26% acima do mesmo intervalo de 2021. Então, houve aumento de preço e volume, e, consequentemente, a receita deu esse salto aí de 64%. Impressionante, né? Agora, qual foi, Iberville até agora, a participação da China nesses resultados? China tem representado, tem representado não, representou em faturamento 64% dos embarques de janeiro a maio desse ano, considerando a carne bovina in natura. Da China, Iberville, quem mais que se destacou entre os países aí que formam a nossa imensa freguesia no mercado internacional, né? Sidney, é, nós vendemos para mais de uma centena de países, mas com o destaque absoluto para a China, e, na sequência, nós temos Estados Unidos, que tem ganhado importância, ganhou importância no ano passado, e esse ano seguiu também entre os principais, na verdade, está na segunda posição. Depois, nós temos Egito, Chile, União Europeia, Israel e alguns outros países mais embolados aí na sequência, né? Então, mais destaque absoluto fica para a China, depois Estados Unidos e Egito. Se a economia mundial está patinando, enfrentando grandes dificuldades, qual é a explicação para esse crescimento atual das exportações brasileiras de carne em Iberville? Sidney, essa é a parte boa, a melhor parte, né? Que até agora as exportações foram boas notícias, mas a China passou por momentos de preços do suíno em baixa nesses últimos meses, ou seja, preços próximos, ali no mesmo patamar, daqueles anteriores à crise causada pela peste suína africana, que começou em 2018 e afetou todo o rebanho do país, e foi, inclusive, estopim para a compra da nossa carne. Mas esses preços do suíno já voltaram lá no país, e eles continuam comprando carne bovina em grandes volumes. Isso nos dá um indicativo muito importante de que realmente a carne bovina tem entrado no gosto do chinês. E isso é muito bom para as nossas perspectivas aí. Agora, como é que está hoje a situação dos nossos principais concorrentes no mercado internacional de carne bovina? Sidney, pensando nos principais vendedores aí, principalmente nos concorrentes no mercado chinês, nós temos a Austrália com um aumento dos abates agora em 2022, na comparação com 2021, mas ainda um abate historicamente abaixo de anos anteriores, de dois, três anos atrás. E todos os outros concorrentes, as projeções para 2022 são de redução de abates na comparação com 2021. Então, Argentina, Nova Zelândia, Estados Unidos, todos eles com redução nos abates. No caso da Índia, ela não figura entre os principais compradores ali, vendedores para a China, mas aí, no caso da Índia, nós teríamos aí um aumento dos abates. Só que aí ela concorre com o Brasil em mercados menos exigentes, de menor preço médio, que quando China está na jogada, acabam ficando secundários também para a nossa realidade, embora sejam sempre importantes. Quer dizer, deixa uma avenida aberta aí para a carne bovina brasileira, né? Oi, Berville, esticando agora a vista um pouco mais para frente, como é que deve ser o comportamento do mercado, em geral, né, para todos os países, daqui para o final do ano presente? Sidney, a nossa expectativa é de boas vendas. Nós temos aí, dentro dos concorrentes, como eu comentei, os principais concorrentes para a China, eles estão em uma fase de pouca oferta, de pouca disponibilidade. Estados Unidos, que tem aumentado um pouco as vendas para a China nos últimos dois anos, no último ano e nesse ano, mas eles também compram do Brasil e estão entrando em uma fase de redução da oferta de gado devido ao ciclo pecuário. Então, nós estamos aqui no Brasil aumentando a oferta pela fase do ciclo e lá eles estão indo na contramão, o que tende a gerar um cenário mais difícil para eles. E também o dólar se valorizando frente a outras moedas, para a gente ajuda e para eles atrapalha para mandar carne para o mercado externo. Então, eu diria que a gente tem boas expectativas, tanto pela conjuntura de abates um pouco mais volumosos esse ano, não esperamos excesso de oferta, mas um pouco mais, e um cenário de câmbio favorecendo os embarques e a demanda chinesa forte. Eu diria que, apesar de toda a questão global que tem que ser analisada, tem que ser acompanhada, a gente tem boas perspectivas com o cenário que a gente tem hoje. Agora, o setor exportador brasileiro tem motivos para ter medo do que a China possa fazer no mercado no curto e no médio prazo, considerando esses bloqueios pontuais que eles têm feito nos últimos meses, de Bervilin. Sim, a China realmente, eles fazem o que a Rússia fazia antes e antes da Rússia a Europa. Eles sempre procuram motivos para negociar. Claro que sempre com alguma roupagem bonita, seja ela sanitária, comercial, ou mesmo misturando com a questão de sanidade humana no caso da Covid. Mas eu diria que eles não estão com muitas opções, com a Austrália com uma oferta mais enxuta e até umas rusgas nos últimos anos, também nesse período de Covid, houve um certo atrito entre os países. Estados Unidos com a oferta diminuindo e os outros países. A Argentina tem uma questão de dificuldade, de governo, de dificultar exportações. E aí os outros concorrentes que a gente tem no mercado chinês são muito menores, que é a Nova Zelândia, Uruguai, são países que, por mais que tenham uma parcela importante do mercado, a capacidade deles de absorver uma ausência ou um deslocamento de Brasil é muito pequena. Então eu diria que a China, com essa pressão inflacionária que a gente tem observado no mundo, a China não está entre os países com a maior pressão, mas isso aí é algo global, então eu diria que não tem país, no momento, podendo escolher e podendo limitar muito os fornecedores, porque isso acaba internalizando uma inflação de alimentos que hoje em dia ninguém está querendo. Na verdade, já todo mundo tem e todo mundo tentando se livrar disso. Agora, o que é que a cadeia produtiva da carne brasileira pode esperar do comprador dos Estados Unidos nos próximos meses em Iberville? Sidney, do mesmo jeito que o dólar, ele valorizado frente ao real, ele ajuda nossas exportações para outros clientes, o dólar valorizado ajuda eles a importarem. aumenta o poder de compra deles, então diretamente beneficia essa relação comercial e aí nós temos a fase do ciclo pecuário que está indo para um momento de redução de oferta, tanto para 2022 como para 2023 e alguns países que eles têm conseguido vender mais carne, como no caso da China. Então, embora eles não vendam muita carne para a China, quando a gente considera o total do ano passado, foi o equivalente a menos de dois meses do que o Brasil manda para o país, mas eles têm aumentado essas vendas. Então, a associação desses fatores, eles achando bons clientes para mandar um pouco mais de carne para fora, produzindo menos carne. Com o câmbio favorável a importações, eu acredito que a tendência seja que cada vez mais a nossa carne ganhe espaço lá. Claro que isso passa por medidas comerciais, de cotas, de impostos, de liberações maiores de espaço com taxas menores ou sem taxas, mas é algo que tende a ser positivo, pelo menos também buscando essa questão, lembrando essa questão da pressão de inflação dos alimentos, que o país também está com uma inflação, a maior inflação dos últimos 40 anos, e o que engloba também o setor de alimentos. Então, a gente tem aí uma necessidade dos Estados Unidos de internalizar a carne, e isso passa pelo nosso produto aqui. Muito bom. Berviri, muito obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. Abração para você e até a próxima. Obrigado, Cisne. Um abraço a todos e até a próxima. Até. Com a bis errada que já foi apartada sendo contada em mais de milheiro, a gente vai fazer agora um intervalo ligeiro para deixar a pionada descansar. E na hora de retomar a estalida apartadeira, a nossa prosa vai ser sobre o andamento da negociação no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com a estiagem, da pastagem não sobrou nada para sustentar a boiada, mas a exportação voltou a aumentar, o consumo interno está ameaçando melhorar, e o resultado é que a cotação continua desinvestada na subida do estradão. É já que o Terra Viva de Bel na TV vai voltar. Aguarde. Com o ano estando agora muito perto de vencer a sua metade abrindeira, nas invernadas, a estiagem já cumpriu o seu roteiro costumeiro e fez grande estrago na pastagem, e o que sobrou foi só que saça, que serve de bucha, mas não sustenta boiada. Por conta disso, na nossa praça boiadeira, está cada vez maior a carestia de mercadoria. Na indústria, a escala de serviço já está muito apertada, e o carretão continua desinvestado na subida do estradão. E para complicar mais ainda o abastecimento e a situação do comprador de gado, a previsão é de um esmagrecimento da primeira rodada do confinamento na atual temporada. Atravessando a tronqueira e passando agora para o lado da demanda, o movimento no setor exportador teve um substancioso aumento nessas semanas derradeiras, ajudado primeiramente pelo crescimento da demanda mundial por carne bovina e, segundamente, pela situação cambial, com o dólar fortemente valorizado em relação ao real. No caso do chamado boi-china, que vai para o abate com no máximo 30 meses de era para atender a exigência dos importadores lá do gigante oriental, nos principais estados fornecedores, a rouba já está sendo falada a R$ 325. Já a respeito do caso que está sendo passado aqui no nosso próprio terreiro, o que tem para ser contado é que o consumidor brasileiro continua vasqueiro e alongado do mercado por motivo de falta de dinheiro, mas a virada do calendário e o pagamento do salário devem trazer alguma aliviação para esta situação atual. Um ligeiro sinal disso é que no comércio de carne com osso no atacado, nesta segunda-feira, dia 27, a carcaça casada de macho castrado estava sendo falada na base de R$ 20,09 o quilo, o que representou uma ligeira alta de 0,4% na comparação com a semana passada. Repare, então, o companheiro pecuarista que o resultado desta conjuminação autista foi que, no balanço do dia da Escote Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e todas foram no rumo de morro acima. Em Barretos e em Arassatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi subiu para R$ 309,50 e a vaca para R$ 279,50 a prazo e livre do funeral. No Rio de Janeiro, o macho foi para R$ 293,50 e a fêmea para R$ 279,00. No sul das Minas Gerais, o boi passou para R$ 284,50 e a vaca para R$ 269,00. No Triângulo Mineiro, o macho avançou para R$ 283,50 e a fêmea para R$ 264,00. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a vaca pulou para R$ 269,00. Em Três Lagoas, o macho aumentou para R$ 293,50 e a fêmea para R$ 271,00. Em Dourados, a alta foi só da vaca para R$ 273,00. No sudeste de Mato Grosso, os preços novos são R$ 288,50 para o macho e R$ 274,00 para a fêmea. Na região norte, o boi melhorou igualmente para R$ 288,50 e a vaca para R$ 266,00. No sudoeste mato-grossense, o macho sai agora a R$ 290,50. R$ 290,50 também é o preço do boi no norte do Tocantins. No sul do Goiás, a vaca está a R$ 271,00. No oeste da Bahia, o macho reagiu para R$ 283,50. No sudeste da Rondônia, o boi está sendo negociado a R$ 266,00 e a vaca a R$ 246,50. Em Marabá, no Pará, o macho foi levantado para R$ 283,50 e a fêmea para R$ 273,00. Em Redenção, o frigorífico está pagando pelo boi R$ 280,50 e pela vaca R$ 265,00. E em Paragominas, o macho evoluiu para R$ 289,50 e a fêmea para R$ 279,50. Eu não sou caboclo de ter ambição e de querer o mundo na minha mão, porque aqui neste meu sertão ninguém tem precisão de muita coisa. De madrugada, quando a passarada anuncia a alvorada, eu já estou de pé coando café e apreciando a barra do dia se levantando. Bem antes que o sol esquente, eu estou no batente, montado no meu alazão tostado, o cachorro perdigueiro na frente, correndo os treiros e costeando o gado. E quando a lua vem despontando por detrás do chapadão, para a solidão não me fazer trapaça, quem me consola é a viola e um gole de cachaça. Se o amigo e a amiga que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação roceira gostaram do verso que acabou de ser recitado e quiserem ter em casa para ler com a família ou com os companheiros na roda dos boiadeiros, é só procurar no meu mais recente livro de poesias campeiras chamado Versinho de Caipira Interou os Quatro que continua rodando e fazendo sucesso por este mundão do sertão brasileiro. Quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular que é o 1198224-1807 1198224-1807 ou mandar um e-mail para citneymastro.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo peneirado e abanado os fatos e acontecimentos dos quais nós tivemos conhecimento para fechar esta função falta só fazer o agradecimento aos companheiros e companheiras boiadeiros desta freguesia pela gentileza da atenção e da companhia e deixar combinado que o Terra Viva debilão na TV volta amanhã às seis e meia da manhã e às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. Tchau, tchau.